Oi galera, como é que está vocês? Hoje a gente vai fazer uma aplicação de enrolado em 3D num cabelo curtíssimo e mostrar pra você que é possível sim usar a técnica enrolado 3D com cabelo curtíssimo olha só o tamanho desse cabelo, eu sei que você já vai perguntar, vai danificar esse cabelo? não, porque a técnica enrolado 3D não danifica e olha só esse resultado eu estou finalizando e fazendo os preenchimentos com a trança falsa nas partes que é necessário e já já vocês vão ver que vai ficar incrível pelo contrário, depois você vai ver aqui no canal que esse cabelo vai crescer ainda mais e vai poder ser lavado naturalmente, cuidado naturalmente com a técnica enrolado 3D outra coisa de dor, perguntei o tempo todo a cliente se ela estava sentindo dor e não ela estava maravilhosa, como você pode ver aí no vídeo a técnica enrolado 3D possibilita essa praticidade, esse levante de autoestima, tá? que não tem preço e aí, qual a sensação, gata? me senti diva maravilhoso já era, a gente só reação que tal você aprender técnicas de aplicação como essa e poder transformar a vida de outras mulheres? vou deixar o link aí embaixo na descrição pra convidar você a participar da nossa mega promoção de curso online agora deixa eu te dizer, ficou lindo, não foi? ficou incrível então se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá aquele joinha que eu espero você aqui do outro lado no Amém.